O líder indígena e ex-coordenador da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari disse que tinha receio de expor a situação que vivem na região mas contou que decidiu falar para evitar que outros problemas da mesma natureza continuem a acontecer e relatou que a falta de apoio é constante Jader falou sobre a relação dele com Bruno Pereira disse que o conheceu em 2010 e participou da luta do indigenista para tentar defender a terra da invasão dos garimpeiros e a defesa pelo direito dos povos indígenas e dos povos isolados O que eu aprendi com o Bruno, primeiro, é lutar pelo meu território lutar pelos povos indígenas Ele me abraçou no momento em que o movimento indígena na nossa região estava muito fraco Caminhamos bastante de mãos dadas E falar do Bruno, ele foi meu amigo E ele ensinou muito aos povos indígenas como lutar e defender a sua terra O líder indígena diz que eles vivem com medo Nós que moramos na região, a gente sabe o poder das pessoas que fazem parte do crime organizado da forma como eles podem atuar Então eu tenho medo A FUNAI, aqui de Brasília, que poderia fazer alguma coisa Em nenhum momento, até hoje Não vimos uma página, uma folha escrita, uma palavra dita pelo presidente O presidente ou por seus diretores Em solidariedade àqueles que estão lá O presidente da comissão quis saber se o governo ofereceu apoio O que teve de providências da parte do governo federal Antes do ocorrido Durante o ocorrido E após A confirmação do assassinato de Dom e de Bruno Na atualidade, houve alguma mudança? Qual é a realidade Da segurança local Sua e dos povos do Javari? Nada, senhor senador Como eu disse para o senhor Como relatei aqui Chegou um contingente da Força Nacional Para fazer a segurança da sede E alguns funcionários da FUNAI E só isso foi feito Como eu falei para o senhor Não tivemos a hombridade de nenhum dirigente da FUNAI E nenhum representante do governo brasileiro Falando pelo menos uma palavra A viúva do indigenista Bruno Pereira Falou que teve demora por parte do poder público Para iniciar as buscas e investigações No desaparecimento do marido Beatriz Barros também falou do desrespeito Sofrido pelos povos indígenas O trabalho de cuidado De cuidar da terra De cuidar dos territórios Que os povos indígenas exercem Tem sido cada vez menos respeitados Enquanto que o mundo reconhece O valor e a importância Do trabalho de cuidado desses povos indígenas Nosso país reconhece cada vez menos E muito pelo contrário Criminaliza esse trabalho A viúva de Bruno também falou Da importância de ver o trabalho Que é feito na região Como política pública E demonstrou indignação Pela falta de apoio Eu gostaria que o presidente do Brasil O vice-presidente do Brasil E o presidente da FUNAI Se retratassem Tivessem que se retratar Em relação às declarações indignas Absurdas Que eles fizeram Concernando o trabalho do Bruno E do Dom É irreparável a perda do Bruno Para o indigenismo brasileiro Para a política de isolados Ele é uma figura que tinha 41 anos Ele ainda tinha pelo menos 30 anos de trabalho pela frente Então é inestimável O que a gente perdeu Em termos da política Para isolados Do trabalho lá na terra de Javali Da reflexão sobre a relação Do Estado com isolados Enfim O que dizer dos meus filhos O que eles vão aprender Eu Enfim Isso eu não vou nem colocar aqui Na esfera pública